Menino, prepara aí a música do funcionário que tá do lado de lá E só que ele vai votar no lado de cá Essa história é verdadeira, viu? Se liga na letra Ele vai votar escondidinho, votar por debaixo do pano E ainda sabe o quê? Ele é o Aham! Aham! Estava na prefeitura e lá quase o palco quebrou Conversava com o prefeito, o telefone tocou Levantei pra atender, ele me observou Era Jaime Calado, muito alegre e animado No telefone perguntou, tem alguém aí por perto? A minha voz não saiu, você vai votar comigo Fiquei branco sem frio, já me perguntou de novo Desfacei e depois sorriu O que foi o prefeito tá aí perto, é? Aham! 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 Não tá por dentro, tá lá não, né? Aham! 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 A situação tá cada vez pior, é? Aham! 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 Tô entendendo! Vai votar comigo por debaixo do pano, né? Aham! 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 Aham Peçava com o prefeito, o telefone tocou Levantei pra atender, ele me observou Era Jaime calado, muito alegre e animado No telefone perguntou, tem alguém aí por perto? A minha voz não saiu, você vai votar comigo Fiquei branco, isso me frio Jaime perguntou de novo, isso aceita e pôs sorriso O desmantelo é grande, né? É aquela ruma de buraco, hein? Fazer vergonha, né? A perseguição é grande também, né? Pois, na eleição, é votar vindo dois, viu? Tá de qualquer jeito, cai o prefeito Vota por debaixo do pano, pode ser também O prefeito percebeu Ah, 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 quase que me suspendeu Só um moçalo vai votar pra mudar Vai votar de qualquer jeito É Jaime prefeito Número vinte e dois Agora vai, meu povo!